Oi, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 12 itens grátis na cor amarela. Coloca aí a cor que você quer para o próximo vídeo. Vou começar então criando uma nova conta para eu pegar todos os itens grátis. Sim, essa é a data do meu nascimento. Prontinha a conta criada, vamos para o primeiro jogo. O primeiro jogo se chama Tyverge's Concert Experience. É esse jogo daqui. É bem simples, você vai estar clicando neste carrinho e está comprando esses três primeiros itens. E prontinho, você já vai estar conseguindo três itens grátis. Olhem só que coisa mais linda. Temos esse bonazinho, esse lindoclinhos e o mais lindo de todos que é essa mochilinha de sol. Vamos para o próximo jogo que se chama Power Slate Simulator. Esse jogo daqui, pessoal. Bom, assim que você entrar nele, você vai estar clicando aqui na opção do GC Event. Gente, dentro desse jogo, você consegue estar pegando dois itens limitados e grátis. Para estar pegando a coroa, você precisa de 1.500. E para estar pegando as asas, você precisa de 3.000 troféus. Para isso, pessoal, a gente vai ter que ficar batendo nesses personagens para conseguir o troféu. Só que quando você entra, você inicia com zero dessas palminhas, tá? Então você precisa acumular essas palminhas. Para isso, você tem que vir aqui e ficar treinando. Para treinar, é só você vir aqui perto um desses negocinhos e ficar batendo nele. Que ele vai começar a aumentar a quantidade de mãozinha. E aí, depois, conforme você for aumentando a quantidade de mãozinha, você já pode vir aqui e bater nos bosses ali, né? Então cada boss tem um desafio. Então esse aqui é o mais fácil, o inicial. E lembrando, pessoal, não importa qual deles você for bater. Por boss que você derrota, você ganha um GC daqueles troféus, tá? Então não importa qual boss que você enfrenta, você só vai ganhar um troféu. Ou seja, você precisa bater em 1.500 boss e bater em 3.000 boss. Eu acho que você pode só ficar batendo nesse noobzinho aqui mesmo, porque não vai fazer diferença nenhuma. Não importa se o boss é melhor ou não, vai ser a mesma coisa. Então é só você ficar batendo nesse noob 1.500 vezes para estar ganhando a coroa e 3.000 vezes para estar ganhando a outra. Depois é só você estar resgatando o seu item. Mas tem algumas coisas adicionais que podem te ajudar. Por exemplo, estar coletando pads, eles te ajudam a conseguir mais mãozinhas mais rápido. Para você estar conseguindo coletar os itens, tá? Outra coisa que você também tem, e outra coisa que você também pode estar fazendo, é resgatar essas mãozinhas. Quando fica ali, ó, com aquele tracinho do hand, você pode estar coletando elas. E depende da quantidade de troféus que você tem, você pode estar coletando e equipando. Por exemplo, esse primeiro aqui, que é cocô, gente! E esses daqui são os itens que você consegue dentro do jogo. A asa e a coroa. O próximo jogo, pessoal, é o Walmart. Dentro desse jogo aqui, você vai estar clicando nesse círculo azul e está vindo nessa última opção. Aqui, se você clicar ali naquele guarda-chuvinha, ele vai te mostrar todos os itens que você consegue dentro do jogo. E um dos itens que você consegue dentro do jogo, você precisa estar entrando em 15 portais. E isso é bem simples. Você vai clicar de novo ali, naquele botãozinho azul, e está vindo nessa opção aqui. Aqui dentro, você vai clicar em entretenimento. E aí, você vai ter que entrar em 15 desses jogos. Então, eu vou clicar em 15 jogos, tem que ser eles diferentes. É só entrar e sair. Vou estar acelerando aqui o vídeo só para vocês verem como funciona o processo. Não é tão demorado, é só chatinho que você tem que ficar entrando e saindo, entrando e saindo toda hora. E isso acaba sendo um pouco chato, mas é bem rapidinho e vocês conseguem fazer. Enquanto eu estou entrando e saindo aqui dos portais, pessoal, já quero dar aviso para vocês que agora eu estou fazendo live lá na plataforma roxinha, pessoal. A primeira live oficial vai ser nessa sexta-feira, por volta das 2 horas da tarde. Então, quem quiser estar assistindo, compare-se lá na live, vai ser bem divertido. Vai ter bastante coisa legal e bastante novidade. Tinha, pessoal, agora é só estar voltando aqui e clicar lá no guarda-chuvinha e estar clicando aqui na opção do item que a gente precisa estar resgatando. É só você clicar em resgatar e estar coletando o item. Prontinho, esse daqui é o item que a gente conseguiu nesse mapa. Vamos agora para o próximo jogo. O jogo se chama Sikaverse. Esse jogo daqui, pessoal. Dentro dele, você vai vir aqui na opção do Breakdance. Chegando aqui, você vai estar colocando o modo do jogo que você quer. Eu vou escolher o fácil porque... Eu sou muito boa. Para você estar conseguindo o item, você precisa que aquela terceira opção, cor-de-rosa, chegue aos 6 mil pontos. Para esse é só você realmente estar jogando ali o joguinho fácil, tá? É bem tranquilo. E você demorar no máximo 5 minutos para fazer. Prontinho, pessoal, já consegui os 6 mil pontos e já ganhei o meu item. Vamos estar conferindo agora ele. Esse aqui é o item que a gente ganha no mapa. Olha que linda essa asa preta com dourada, né? Eu achei ela linda demais. Vamos então agora para o próximo jogo. O jogo se chama Pancake Empire Tower. Esse jogo daqui. Assim que a gente entrar, vamos estar clicando primeiramente aqui nesse caderninho que ele vai estar mostrando para a gente todos os itens, tá? Vai vir aqui na opção de itens grátis. E aqui vai estar colocando todos os itens que a gente consegue pegar e o que a gente precisa estar fazendo para pegar cada um. Ó, esse daqui já está explicando que a gente precisa chegar no level 18 e dar uma quantidade de 3 renascimentos, tá? Então, a gente precisa ficar fazendo meio que uns rebites, tá? Esse daqui é completar o Invest Question. Esse também é para completar Question, só que é Speed. E o último que a gente tem é para completar 15 vezes esse renascimento, que seria tipo um rebite, tá? Bom, então vamos lá. Para a gente conseguir fazer todos eles, a gente primeiramente precisa fazer esse tutorialzinho que já vai explicar basicamente como funciona o jogo. A gente precisa pegar panquecas. Dessas panquecas, elas vão transformar em massinhas. Dessas massinhas, a gente vai dar para esses bichinhos aqui. Dependendo de cada bicho, você pode ganhar uma porcentagem de quantidade de massinhas que vão ser produzidas. Então, quanto mais, melhor. E aí, depois você também consegue estar aumentando o valor da sua panqueca, quanto ela vai custar, a quantidade de... Quanto mais panquequinhas você for comprar, mais bolinhas você vai conseguindo. E aí, você consegue melhorar os tiers, que são essa quantidade de panqueca, que são os levels da panqueca. Quanto maior o level, mais quantidade de moedinha a panqueca vai dando. Então, você precisa realmente ficar dando esse upgrade. Para dar o upgrade, é só você ir ali, naquele negocinho de fazer a massa, que ele vai dar o upgrade. A cada três panquecas simples, você faz uma nova, tá? Que seria a dois. Aí, a cada três a dois, você faz uma três. E assim por diante. Para dar os rebites, pessoal, basicamente você tem que finalizar o jogo, até ele dar uma opção, ele aparece uma opção de rebite para você na tela. E aí, você vai dar o rebite. E aí, você tem que fazer isso, dependendo da quantidade de rebites que você precisa. Tem um que você precisa de 15, outro que você precisa de três. Então, depende de qual dos itens você vai querer estar pegando. E aí, você vai fazendo os rebites só jogando o jogo, tá bom? Ele demora bastante, tá? Para fazer os rebites, porque demora bastante para você conseguir ficar aqui, fazendo todo o upgrade e tudo mais, principalmente no início, tá? Mas, enfim, para estar conseguindo os outros itens, você também precisa estar fazendo as quests, tá? Pelo que entendi, essa investe quest são essas quests daqui, tá bom? Então, você vai ter que ficar completando essas quests. E aí, se você completar elas, você consegue estar conseguindo o item do investe. E também tem as fast quests, que são as perguntas rápidas que vão aparecendo para você, tá? No meu caso, ainda não apareceu. Eu acho que você tem que chegar no nível específico para estar conseguindo liberar essa opção. Mas aí, você consegue liberar elas e ir respondendo as quests, que são quests mais rápidas. Você também vai estar conseguindo o item, tá bom? Então, pessoal, vamos estar conferindo todos os itens que você consegue dentro desse mapa. Temos, primeiramente, esse alienzinho de panqueca de cabeça. Muito bonitinho. Temos também essa daqui, que é um cachecol, bem bonitinho. Temos também esse, que é um dos meus favoritos, que é o reizinho das panquecas. E temos o óculos de garfo com ovinhos na ponta. Vamos, então, agora para o próximo jogo. Se chama Spin the Wheel for Free Items. Esse jogo daqui. Esse jogo daqui, como o nome já diz, você precisa ficar rodando essa roleta até você conseguir os itens. São, ao total, de três possíveis itens que você pode estar ganhando. Tem a soda, tem esse chapéu e tem essa face, tá bom? Os três são bem difíceis de conseguir. Mas o amarelo, né? Que é o que a gente quer saber. Você também pode conseguir os outros. Como o vídeo não é das outras cores, você só vai focar no amarelo. E aí, você fica rodando. Para você, a cada um minuto, se eu não me engano, você consegue estar rodando mais uma roleta. Ele te dá uma roleta a mais, tá? E você também pode ter a sorte, né? De estar caindo com mais dez roletas. Que aí, você ganha mais dez rodadas para também ficar aqui rodando. Então, é só ficar rodando a roleta até você conseguir os itens. E o item amarelo que você consegue nesse jogo é esse capacete aqui, bem bonito. O próximo jogo é o E.L.F.A. É só você estar seguindo aonde eu estou indo. Aqui, pessoal, se você clicar, você vai colocar a setinha para o lado e vai estar vendo os itens que você consegue pegar dentro desse mapa. Só que o nosso foco aqui é o amarelo, então a gente vai estar pegando esse peixinho. O peixinho, pessoal, está custando 85 tickets. E agora é só você estar me seguindo, porque eu vou mostrar como você consegue os tickets. Aqui, pessoal, você vai ter a sua lojinha. Basicamente, você precisa ficar construindo aqui e ficar dando upgrade na sua lojinha. Então, você vai juntando dinheiro para conseguir aumentar e expandir cada vez mais. E isso é necessário, porque você vai precisar de 85 tickets. E para você conseguir os 85 tickets, você tem que conseguir através dos rebates. Está vendo que conforme você consegue fazer os rebates, você consegue um total de 25 tickets, se eu não me engano, tá? E também você tem através da roleta que você consegue mais tickets, tá? Então, se você tem que estar seguindo o grupo e dar um like lá, você já consegue ali estar dando um spin para conseguir mais tickets ou outras coisas, tá? Então, você precisa de 10 mil dinheirinhos para você conseguir fazer o primeiro rebate. Óbvio que esse valor vai aumentando conforme você for fazendo os rebates, ok? Então, você faça os rebates para você estar conseguindo comprar esse lindo peixinho, tá? Eu tentei equipar ele aqui no personagem, mas ele não dá para aparecer com a cabeça. Ele deu uma bugada, mas ele fica super fofo, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários qual desses itens você gostou mais e qual você vai tentar pegar. E se você conseguiu pegar algum, compartilhe aí com a galera, tá bom? Hashtag me nota para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já deixe seu like e se inscreva no canal. E te convido também a se inscrever no meu canal de gameplay, pessoal. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.